Oi, meu nome é Fabrício, quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para minhas tias e eu estou na vitória. É isso aí, que lindo Fabrício, também quero mandar beijos e abraços, hoje tem aniversariante do dia, vem para o plasma Didi. Tá aí, que gatinho lindo, está comemorando aniversário hoje. Gente, cadê o papel com o nome do menino que está com... Ah, será que é o Andrei Lemos esse daí? Nossa senhora, é porque é segunda-feira, né Didi? O negócio está brabo. O Andrei Lemos que está fazendo aniversário hoje, recebe os parabéns da mamãe Kellen, do papai Antônio. Olha que gato o Andrei, show de bola, parabéns também, felicidades de toda a produção do Manhã Vitoriosa. Está dado o recado, está dado a dica e agora vamos para o quadro Morar Bem. E é com muito orgulho e muito prazer que eu recebo aqui no estúdio do Manhã Vitoriosa as empresárias Manuela Queico, bom dia. Bom dia, da Cacá Móveis Planejados de Tuiutaba e também a Flávia Borges, bom dia querida, da Originali Móveis Planejados em Uberlândia. A Flávia que veio acompanhar a Manuela hoje, né, nessa manhã aqui no Manhã Vitoriosa, vamos dar dicas de como deixar a sua cozinha ainda mais linda e também funcional. A Flávia que também é representante da Italínia Móveis em Uberlândia. Olha só, não é isso Flávia? Temos imagens aí da fachada da loja em Uberlândia, que atende toda a região de Uberlândia e também do Triângulo Mineiro. Você sabe que a Italínia chegou em Tuiutaba trazendo muitas novidades, né, o pessoal está gostando muito desse novo empreendimento aqui na nossa cidade. Não deve ser diferente, né, Uberlândia, né? Não, a gente também está com bastante procura, né, bastante orçamento e bastante novidade também para oferecer para o pessoal lá. Então, gostaria de convidar quem não conhece ainda a Originali Móveis, dar uma passada lá. Tá certo, qual que é o endereço? João Nave de Ávila, número 42, loja 5. E o telefone de contato? 3223-1122. Ok, Flávia. E hoje nós vamos falar então sobre cozinha, que é o tema do quadro Morar Bem dessa segunda-feira. Sugestões de cozinhas. Você que está reformando a sua casa, está construindo, ou então resolveu mudar o ambiente. Porque eu digo que mulher é o ambiente que mais gosta. Depois do quarto, ou às vezes até mais do que do quarto, é a cozinha, que é onde geralmente a gente passa a maior parte do tempo. Trouxemos algumas imagens, não é isso? Essa primeira imagem aí, que é uma cozinha que vem com a bancada laranja, uma cozinha tradicional, feita para atender toda a família, não é isso, Flávia? Isso mesmo, ali foi trabalhado cores bem vibrantes, né? Dá um aspecto de jovial no ambiente, espaço de circulação em volta de toda a bancada ali da cozinha. Os eletrodomésticos, agora a gente está trabalhando bastante, todos os eletros embutidos, né? Que dá uma linha mais clean no ambiente, mais limpo. E tem tendência também de cores para os eletrodomésticos, não é isso? A gente percebe a tendência agora em inox, também há eletrodomésticos em vermelho, branco, amarelo, que vem seguindo as cores utilizadas aí para se montar a própria cozinha, não é isso? Isso mesmo, né? Está o famoso vintage aí, está voltando com toda a força, né? Os eletrodomésticos coloridos. A antiga geladeira vermelha da vovó, então a gente trabalha também com uma linha de eletrodomésticos, que vem trazendo aí grandes novidades também, na linha de fogões, coifas, fornos, micro-ondas, tudo com a linha colorida. Agora, Flávia, muita gente tem essa dúvida, né? Fala, ah, eu fico com medo de ousar na hora de construir ou de planejar a minha cozinha, vou deixar, vou colocar a minha cozinha toda branquinha. Isso é coisa do passado, né? Hoje é possível usar cores fortes na cozinha, essa tendência está vindo forte, você pode fazer que você não vai cansar depois, porque muita gente fica assim, ah, eu sou apaixonada no vermelho, morro de vontade de fazer minha cozinha mesclando algum tom com o vermelho, mas tenho medo de ficar pesado, depois de eu enjoar, ficar muito tempo, então vou deixar o branquinho mesmo. Dá uma sugestão para quem está com essa ideia na cabeça, mas está com medo de fazer isso. Pode sair, sim, do convencional, que é o branco, né? E ousar nas cores, bastante amadeirado, puxar para os coloridos. Se tem a ideia, se gosta do vermelho e tem medo de pesar, coloca pouco, poucas cores, pouco detalhe. Algumas portas só, puxando para o tom, que caso venha enjoar, depois é fácil de substituir, de trocar e voltar para uma cor só o ambiente. É mesmo, boa dica, né? A gente coloca em alguns pedaços, digamos assim, da cozinha. Isso, apenas em detalhes, né? Que depois dá para fazer essa substituição. Isso, não tem necessidade de colocar a cozinha toda vermelha ou toda laranja. Puxando alguns detalhes, já dá outra vida para o ambiente sem pesar muito. Ó, nós temos uma outra opção também, essa cozinha linda, que vem toda revestida aí em tons amadeirados, não é isso? Com também, com a bancada preta, a gente percebe ali a pedra preta. E os eletrodomésticos vieram em inox, se eu não me engano, não é isso? Ou em preto também? Isso mesmo, ali foi trabalhado o eletro no tom inox, né? Puxando para o aço inox. É uma cozinha, essa cozinha está mais para o tradicional, apesar de fugir do branco, né? Usou uma madeira, um tom amadeirado ali, que se eu não me engano, acho que é a cor bétula, que é uma cor exclusiva da nossa marca. E a cozinha ficou uma cozinha limpa, mas fugiu do tradicional, do clarinho. E ficou muito linda, eu tenho certeza que ninguém vai enjoar dessa cozinha, né? Dá até vontade de colocar um colchãozinho ali e dormir lá nela, de tão aconchegante que ela ficou. Vamos passar para a próxima imagem, para a gente... Olha só que linda essa também, Flávia. Aí também teve um pouco de ousadia na cor, né? O tom verde ali no fundo, dando um destaque maior até para o amadeirado, né? Para a cor do armário. Então, evidenciou bem ali o amadeirado, fugiu também do tradicional. A gente não trabalhou cor muito pesada nesse projeto e deu um ar mais aconchegante também para a cozinha. Ok, muito bom mesmo, gostei demais. Flávia, para a gente encerrar a nossa entrevista, antes de eu começar a conversar com a Manuela, qual que é a medida, uma medida exata? Muita gente fala, ah, mas meu espaço que eu tenho aqui para a minha cozinha é tão pequenininho, não vai dar para mim fazer isso, dá também. Vocês conseguem fazer milagres em pequenas cozinhas, né? Fazer projetos assim que a pessoa fala, não acredito que isso daqui é a minha cozinha, ela era tão pequenininha e ficou desse tamanhão. Existe uma medida exata assim que facilita a circulação e a distribuição dos móveis? Não, não existe uma medida padrão. A partir de quantos metros quadrados é possível fazer uma cozinha planejada? Não tem esse padrão de cozinha planejada. Que notícia boa então, dá para todo mundo fazer cozinha, todo mundo que pensar e sonhar, pode sonhar que a Italínia vai realizar, não é isso, Manuela? É isso mesmo. Se você ainda não tem o seu projeto de vida, a Italínia já está com o seu projeto de vida já encaminhado. Então o pessoal que quiser buscar essas informações, novidades, pode ir lá conferir no nosso showroom, lá na Marginal, Avenida José João Dib, número 1362, próximo à boate. E lá em Uberlândia também, então a gente tem a facilidade dos dois locais. Ok, e se você gostou, falou, ai meu Deus do céu, o sonho da minha vida era ter uma cozinha dessas parecidas com essa que a gente mostrou, vocês não imaginam o que que tem lá na Cacá Móveis e na Originali Móveis ainda, é móveis ainda mais bonitos, cozinhas ainda mais lindas, com acabamentos diferenciados, tenho certeza que você vai se apaixonar. E ó, notícia boa que você pode dividir em 24 vezes, não é isso, Manuela? Exatamente. Cabe no bolso de todo mundo, gente, vai lá, ouse, não fica com medo de ir na loja não, vai lá, conversa com a Manuela, conversa com a Flávia, elas vão fazer um orçamento na sua casa, vão te apresentar esse orçamento, esse planejamento, não é isso, Manuela? Exatamente, a gente vai no local, faz a medida, você vai conseguir visualizar o seu ambiente, a sua casa ali no computador, fazer as alterações de cores, visualizar isso, a gente dá toda essa assessoria e não esquecendo que a gente vai fazer de acordo com o seu bolso. Então, a gente trabalha com várias formas de pagamento, então pode procurar a gente lá para conversar. Muito obrigada, viu, queridas, pela participação hoje nessa segunda-feira no Quarto Morar Bem. Segunda-feira nós vamos falar sobre o quê? Segunda-feira da semana que vem, o pessoal já pode começar a encaminhar perguntas para o nosso e-mail. É, o pessoal, se vocês quiserem mandar para o e-mail, né, da Gabriela, alguma sugestão de algum ambiente que vocês tenham alguma dúvida, um ambiente que queiram falar, né, a gente está disponível para esclarecer as dúvidas, a gente aguarda os e-mails. As sugestões, então, tá bom, e as meninas vão voltar com novidades, eu tenho uma promoção que eu tenho certeza que vai deixar você boquiaberto. Ó, e eu já sou cliente da Cacá Móveis aqui em Tuiutaba, já estou fazendo o orçamento lá da minha cozinha, vai ficar linda quando estiver pronto, eu mostro para vocês. O Manhã Vitoriosa de hoje fica por aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência, nós voltamos amanhã a partir das 10h45 da manhã, fique agora na excelente companhia de Fernando Souza e o Jornal da Vitoriosa.